A equipe de atletismo de Três Lagoas, gente, vem revelando diversos talentos, vários atletas se destacando e hoje nós vamos conhecer uma menina de apenas 13 anos que esteve competindo em Brasília com outras atletas de diversos estados e ela foi destaque. O atletismo de Três Lagoas sempre foi destaque não só em competições estaduais, mas em provas nacionais. Entre os dias 28 a 30 de outubro, Maria Eduarda dos Santos, de 13 anos, competiu nos 80 metros com barreira em Brasília, representando o estado nos Jogos Escolares Brasileiros. E na primeira bateria, correndo na raia 4, Maria Eduarda de Três Lagoas conseguiu chegar em primeiro. Já já, assim que acabarmos com a bateria, a gente passa o resultado e já vem para a terceira série. Já começa a terceira série, vamos ver aí a intensidade da prova. Velocidade vem chegando muito bem aqui na raia de número 4, vai vencer a prova. Vitória de Maria Eduarda do Mato Grosso do Sul. Com a conquista, Maria Eduarda disputou a final, mas o resultado não foi tão satisfatório como na primeira bateria. E terminou a competição em sétimo colocado. Mesmo assim, a atleta de Três Lagoas ficou satisfeita com o resultado. Assim, eu fiquei bastante ansiosa, fiquei feliz com o meu resultado. Eu melhorei meu tempo, fiz PB e eu estava com 15,87. Aí eu abaixei o meu tempo para 13,29. Mas e aí na final, o que aconteceu? Na final eu cheguei lá, eu fiz o que o Reinaldo me ensinou e estava indo tudo certo. Aí na última barreira eu acabei subindo demais. Aí eu cheguei em sétimo. É o sétimo lugar, mas com gostinho de medalha de ouro. E é para se orgulhar muito, porque coloca Três Lagos em destaque a nível nacional. Agora, a Maria Eduarda volta para os treinos de base, já mirando as competições para 2024. Maria Eduarda é aluna do SESI e está focada para as competições do próximo ano, que promete conquistar títulos para Três Lagoas em Mato Grosso do Sul. E não vai faltar dedicação. Vou treinar bastante para conseguir chegar e fazer lá. Maria Eduarda é mais uma atleta que busca brilhar nacionalmente e colocar Três Lagos no celeiro de grandes atletas. A atleta de Três Lagos também está entre as oito melhores do Brasil no salto triplo e distância. E o técnico Reinaldo começa agora o período de base, já mirando nas medalhas do ano que vem. Sim, agora vamos já começar a trabalhar, fazer o início, um trabalho de base, já avisando o ano que vem, que a expectativa nossa é que ela conquista a medalha, não só na barreira, mas vamos especializar também na prova do salto de distância e o salto triplo, que hoje no ranking nacional, hoje ela está entre as oito melhores também do Brasil no salto triplo. Então, infelizmente, não teve o triplo, teve o distância e o barreira. Mas a expectativa nossa é que o ano que vem, pela Confederação Brasileira, é nós, se Deus permitir, nós vamos estar entre as três melhores do ranking nacional e trazer medalha para o nosso estado e para Três Lagos.